Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Comigo tudo ótimo. E eu tô aqui pra fazer um videozinho pra vocês. Pra lembrar do sorteio aqui do canal, gente, o sorteio do canal Mulher Extravagante Cleide Rock e do nosso canal aqui do vlog da Jo, tá? A participação tem sido muito baixa, tá, gente? Eu queria que vocês participassem mais. Vão participar, gente, a 21 sai resultado. Quem não quer aí ganhar uma prancha, né, gente? Mesmo que você já tenha, você pode presentear alguém, alguém querido, uma amiga sua, sua mãe, sua irmã, enfim. Gente, vão participar desse sorteio, tá? As regrinhas são bem simples. Eu vou deixar aí embaixo o link do canal, do vídeo, tá? Onde eu explico todas as regras que são bem simples pra vocês estarem participando desse sorteio. Quem não participou pode vir a participar aí e tentar ganhar essa prancha, né, gente? O resultado vem aqui no canal dia 21 de abril, tá, desse mês. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí